Atuação perfeita, meu bonde na atividade Altacinho, alto nível, tamo abastecendo as nave Transtorno, o Zé Polvin, confunde a mente Do só, só conta deles, desavence Mas meu bonde é conjugado Em cima da roleteira, faz o ponteiro estourar Acelera a duzentos pra ver o motor esquentar e falar dor Invejou, quando nós não tinha nada Hoje a inveja é maior que o saldo da conta bancária Antes vemos de chegada, os picos declamam a nós As piranhas quer fuder, elas vem consultar nós Porque a banca é pesada Os maloca original, o weed, na blunt, relaxa Sessão que é fundamental, pode avisar pros boy Pra não entrar em estado de choque Abominação financeira, os peixe dentro do cofre Nós não paga simpatia Pra nenhum filho da puta Nós só quer se adiantar Sem resta de fazer disputa Minhas palavras faz dinheiro Até chegar o momento exato Eu já tô ficando rico Que minha mente é o dicionário Viver dia após dia Tranquilo, no alto astral Sem regresso e só progresso Que aumentou o capital Atuação perfeita Meu bonde na atividade Bom de inatividade Bom de inatividade Confunde a mente do sol Só conta deles Desavence Mas meu bonde é conjugado Em cima da rolheteira Faz o ponteiro estourar Acelera A duzentos pra ver o motor Esquentar e falar dor Invejou Quando nós não tinha nada Hoje a inveja É maior que o saldo da conta bancária Antes do emude chegar Os pico declama nós As piranha Quer fuder Elas vem consultar nós Porque a banca É pesada Os maloca Original O id Na blunt Relaxa Cês são o que é fundamental Pode avisar pros boy Pra não entrar Estado de choque Abominação financeira Os peixe dentro do cofre Nós não paga simpatia Pra nenhum filha da puta Nós só quer se adiantar Sem resta de fazer disputa Minhas palavras faz dinheiro Até chegar o momento exato Eu já tô ficando rico Que minha mente é o dicionário Vem ver dia após dia Tranquilo Num alto astral Sem regresso E só progresso Que aumentou o capital E aí DJ Bugas Essa você tá pesada Hein filhão Tá monstro E aí DJ Bugas E aí DJ Bugas E aí DJ Bugas E aí